Escolher um amigo e dar um abraço Levantar um braço, levantar o outro Fazer bamboleio e mexer o pescoço Olhar para o teto, olhar pro sapato Escolher um amigo e dar um abraço Sinfonia de Beethoven e Pensamentos, Ópera de Nabuco Senhoras e senhores, Coral Espírita em nosso lar Há dez anos existe em Londrina um movimento pela paz e não violência formalizado através da criação da Lei Municipal 8.437 que instituiu a Semana Municipal da Paz A lei formatou uma comissão organizadora municipal para viabilizar anualmente o evento que tem se estendido para a região Desde maio de 2008, o COMPAS, Conselho Municipal de Cultura de Paz assumiu junto com o movimento Londrina Paseando esta atividade anual O COMPAS completa dois anos de existência e seu estatuto prevê eleições para novos conselheiros a cada dois anos Sendo este o motivo de estarmos hoje aqui reunidos nesta segunda Conferência Municipal de Cultura de Paz de Londrina Diálogos Apreciativos Para compormos a mesa de abertura desta conferência Convido o presidente do Conselho Municipal pela Cultura de Paz de Londrina Luiz Cláudio Gallardi Nacional Brasileiro E na sequência, o INO Alondrina E falamos a todos que este folder que receberam Bom dia a todos e a todas É uma alegria imensa, uma emoção enorme Depois de dez anos de movimento E de dois anos de Conselho de Cultura de Paz Estar aqui, neste momento, abrindo esta segunda conferência Eu gostaria de falar um pouquinho de inovação e sustentabilidade Vocês falam assim Puxa, viemos em uma conferência de cultura de paz E vamos começar falando de sustentabilidade Sustentabilidade e inovação Nós estamos num planeta, hoje, onde falamos muito dessa questão da sustentabilidade Eu entrei num site desses que tem na internet Que calcula, você vai lá, coloca os dados, como é que você vive E ele calcula quantos planetas precisam ter Para a gente poder viver do jeito que a gente vive Eu calculei o meu, achando que sou politicamente correto Que bolsa reciclável, enfim, um monte de coisa E eu preciso de dois e meio planetas Precisaria de dois e meio planetas Se todo mundo vivesse como eu vivo Na verdade, se fosse para todos nós vivermos Como as pessoas dos Estados Unidos O padrão do sonho do mundo O padrão dos Estados Unidos Nós precisaríamos de quatro planetas Mas nós só temos um planeta Então nós precisamos E a gente ouve o dia inteiro E eu trabalho no sistema FIEP E na ONG Londrina Paseando A gente ouve o dia inteiro Se falar em sustentabilidade e inovação Bem, o que nós precisamos para ter essa sustentabilidade? Uma mudança de comportamento De mentalidade, de atitude Não dá para todos nós no planeta Terra Vivemos nos padrões dos Estados Unidos Embora todos nós, de uma maneira geral Existe esse sonho coletivo Que um dia todo mundo vai ter aquele padrão de vida Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade O nosso jeito de pensar O nosso jeito de fazer as coisas Ou seja, precisamos fazer as coisas diferente Eu também pensava que era possível Que a gente pudesse acabar com a vida no planeta É uma tarefa impossível Nós, seres humanos, não temos capacidade Não temos essa condição de acabar com a vida no planeta Mas nós podemos acabar sim com a raça humana E com a nossa civilização Isso nós estamos nessa iminência E só a partir do momento que nós, todos juntos Mudamos o nosso jeito de viver A nossa mentalidade É que a gente vai poder conseguir essa sustentabilidade A palavra sustentabilidade é sustentar Nós queremos sustentar o mundo como ele está? Com mais de um bilhão de pessoas Vivendo abaixo da linha da pobreza? Essas pessoas precisam deixar de ser excluídas Mas elas precisam consumir como consomem os americanos? Estou falando dos americanos porque é o grande exemplo do planeta De consumo Ou nós precisamos todos mudar o jeito de encarar e de ver a vida? Aí a gente chega na questão da cultura de paz Nós precisamos ter uma cultura onde a cultura seja de paz Quando lá atrás Pega dois mil anos para não ir muito Quando lá atrás a gente lá programava guerras, atacar povos Isso trazia um grande desenvolvimento As pessoas exercitavam a sua mente e tal Para poder fazer os planos, para conquistar e tal Exercitavam, padrão Fazer guerra, violência, matar as pessoas Mas não é possível nesse momento Quando a gente escondia informações Hoje nós estamos vivendo um momento que quanto mais você partilha informação Mais você aprende E quem quer esconder informação não tem como sobreviver Então quando você fala em sustentabilidade e cultura de paz São sinônimos, estão próximos Se você pensar em sustentabilidade num tripé Onde sustentabilidade são três eixos Se o negócio é viável ao longo do tempo Se ele é oticamente correto Se ele degrada o meio ambiente Você também pode fazer assim Esse negócio Ele é viável ao longo do tempo? Sim, ele é viável Mas ele está causando mal para a sociedade? Então ele não é de cultura de paz Ele não é sustentável Você quer ver um negócio que tem longa vida? A questão do tráfico de drogas Sempre foi viável economicamente A questão ambiental nem degrada tanto Plantar e colher Não tem assim grandes danos exatamente Mas socialmente é terrível, não é? Então ele não é sustentável Então ele não é de cultura Não é uma cultura de paz isso E a inovação Eu hoje trabalho dentro do sistema FIEP Trabalho no sistema FIEP E trabalho não Onde está amparado dentro ali do sistema FIEP Mas não só o Londrina Paseando que está lá Tem a DTEC Que é a Associação de Desenvolvimento Tecnológico Tem o Observatório Social Que pretende fazer a transparência aqui das contas públicas Tem a Júnior Ativme Tem várias organizações que estão dentro desse ambiente empresarial hoje Então essas parcerias, essa inovação Essa inovação nas relações Ela é fundamental para a construção da cultura de paz E hoje nós estamos aqui falando Isso está sendo transmitido para todo o Brasil E eu tenho certeza que nós temos os nossos amigos da rede Design Brasil Os nossos amigos da rede de participação política Enfim, várias outras pessoas que a gente Às vezes nem conhece fisicamente Mas conversa todo dia E que nesse momento podem estar nos acompanhando aí pela internet Nessa conferência municipal de cultura de paz E hoje nós vamos, inclusive, antes da eleição, às quatro horas Nós vamos partilhar, nós vamos comer juntos Nós vamos partilhar um bolo E o bolo vocês vão ver que tem a cara do nosso movimento É uma surpresa Depois vai aparecer o bolo aí Depois nós vamos guardar de novo na geladeira Mas é um bolo com a cara do movimento E nós vamos cantar parabéns e tal Então nós precisamos realmente mudar a mentalidade E inovar E construímos, sim, a cultura de paz Que é o que todos nós desejamos E necessitamos para o planeta Terra Sejam todos bem-vindos E boa conferência a todos Obrigado Obrigado Foi um prazer imenso estar aqui Eu queria cumprimentar a mesa Formadoras de pessoas que são formadoras de opinião Quando se iniciou as primeiras discussões sobre liderança da professora Maria Angela Santini Luiz Cláudia Porque é tão amplo a questão da cultura da paz E eu me lembrei quando eu estive em Pequim Então é uma conferência que quero hoje Primeiramente conferir Mas conferir com aqueles e aquelas Que cada um expõe sobre os objetivos A temática A organização A participação A dinâmica Da segunda conferência municipal de cultura de paz de Londrina Incluindo a forma do processo literal Para a escolha dos representantes da sociedade civil Que conterão o compás de Londrina Então nós temos dois anos de compás E dez anos de movimento pela paz e não violência Por isso o bolo tem a vela dos dois anos E a vela dos dez anos E os símbolos Então estamos escrevendo uma história De construção de cultura de paz Em Londrina e região Inspirando o Brasil Nós somos referência no Brasil E acho que até internacionalmente Já, não é, Luiz? Fala, Felipe Pode passar Em 1999 A ONU faz a declaração Sobre uma cultura de paz Em 13 de setembro de 1999 Em 2000 a 2010 Aconteceu uma proposta da década Para a superação da violência Para as crianças do mundo Pela UNESCO e pela ONU Foi discutida essa proposta Para que fosse feito um trabalho em cima disso Em 2000 A declaração do milênio das Nações Unidas Por 189 países Que são os objetivos de desenvolvimento do milênio Que foi estabelecido em setembro de 2000 E nós temos ali em cima Quais são esses objetivos Um curso na Unidas Na Universidade da Indústria em Curitiba E nós recebemos uma certificação Através da Case Western Que é uma faculdade Que fica em Cleveland Nos Estados Unidos E então nós nos tornamos Assim consultoras Da metodologia Da investigação apreciativa Né Essa metodologia Ela tem como princípio Tá fazendo com que as pessoas Busquem o melhor de si Né E que essa busca Essa investigação Como o próprio nome diz Passe a ser refletida Nas nossas ações Né Nos nossos projetos Nas nossas atitudes E que a gente possa partir Sempre do princípio De Colocar o nosso ponto de visão Sobre aquilo que é bom Né E não sobre aquilo que é problema Ou que é ruim Enfim Mas trabalharmos Através do nosso melhor E não em cima daquilo que é realmente um problema No decorrer do trabalho Eu creio que vocês vão conseguir perceber melhor Entender melhor isso que eu estou colocando Escolher um amigo E dar um abraço E não em cima daquilo que é realmente um problema E não em cima daquilo que é realmente um problema E não em cima daquilo que é realmente um problema E não em cima daquilo que é realmente um problema